Olá, confira a partir de agora os destaques que movimentaram o Legislativo Municipal nesta segunda-feira, 13 de fevereiro. O Plenário aprovou, na sessão desta segunda-feira, a criação de duas frentes parlamentares, a da Economia dos Cuidados, de autoria da vereadora Biga Pereira, do PCdoB, e a da Educação Infantil e Primeira Infância, de autoria da vereadora Comandante Nádia, do Progressistas. E fevereiro é o mês de conscientização sobre o Alzheimer, lúpus e fibromialgia. O Legislativo da capital aderiu à campanha do fevereiro roxo e, nos próximos dias, o Palácio Aloysio Filho deverá receber uma iluminação nesta cor, em alusão à causa. Mais informações, acompanhe os nossos telejornais. Outras notícias, acesse as nossas redes sociais e o site da Câmara Municipal de Porto Alegre.